Hoje vamos fazer esses bolinhos de carne moída e proteína de soja. Muito fácil, nutritivo, uma opção muito valiosa pra você. Vai rodar a vinheta e vamos lá aprender que é super fácil. Bora lá? Bom, para fazer os bolinhos você vai desidratar 150 gramas de proteína de soja, conforme indica aqui nessa embalagem, tá? Desidrata e deixa ali reservado. A carne moída, aqui são 300 gramas, você vai temperar com alho, cebola, cheiro verde, pimenta, sal. Aí você tempera a gosto. Também vamos usar farinha de rosca. Aqui em média meia xícara, a minha é de 240 gramas de farinha de rosca. Temperada a carne você vai juntar a farinha de rosca e por último você vai adicionar a soja. Já desidratada. Na embalagem eles explicam direitinho como faz. Aqui não tem segredo mais, é somente deixar essa massa homogênea, fazer os bolinhos da forma que você preferir, aqui eu fiz redondinho. E tem três formas de tá fazendo os bolinhos. Eu fiz na airfryer, eu jogo assim, eu rego um pouquinho de azeite por cima a 160 graus pra que asse de dentro pra fora e fica perfeito pra mim que não como fritura. Mas você pode fazer frito também em óleo ou no forno convencional, tá? Se você é novo nesse canal, já aproveita e inscreva-se no canal, ativa o sininho que vai aparecer do lado e marca assim a palavra todas. Você vai receber notificações do YouTube toda vez que eu subir uma receita nova assim como essa. Tá? Gostando, deixa um likezinho especial pra mim. Compartilhe, deixa aqui nos comentários qual cidade você me acompanha, se gostou desse bolinho, se já fez e o que você achou. Um grandissíssimo beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.